Olá alunos do curso de pedagogia na modalidade EAD. Eu sou a professora Ana Jamila Costa, componho o grupo de coordenação do curso de pedagogia e sou formada em pedagogia já há algum tempo e sou doutora em educação pela Universidade de Santiago de Compostela na Espanha. O curso de pedagogia em todo o país é alicerçado nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia, que foi promulgado em 2006 pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério de Educação. O curso tem por objetivo formar profissionais para docência em educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, matérias pedagógicas do ensino normal e também todo um trabalho dentro de programas educacionais e projetos educacionais em ambientes escolares e não escolares. O mercado de trabalho para o pedagogo é um mercado bastante significativo em escolas particulares, em escolas públicas, em universidades, no ensino médio, no ensino fundamental, na educação infantil, como também em ambientes não escolares, organizações não governamentais, empresas e outros ambientes onde demandam projetos educacionais. O perfil do profissional pedagogo é um perfil de atuação com ética e com bastantes saberes na área da ciência da educação. No decorrer do curso, várias disciplinas possibilitarão ao estudante de pedagogia apropriar-se desses conhecimentos para que, ao efetivar a sua ação como pedagogo, tenha bastante êxito e bastantes possibilidades de mudanças na área educacional e na própria sociedade brasileira. O curso tem uma duração de quatro anos ou oito semestres. Nós temos a modalidade EAD, onde o aluno pode estudar no tempo e espaço que lhe for mais favorável.